Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam com perfeita paz, perfeita saúde na casinha de vocês, tá? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre looks, tá? Pra ir na igreja. Looks gospel, evangélico no caso, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a ficar assistindo. Já deixa like, se inscreve aqui no canal, ativa ali o sininho, pessoal, pro YouTube te notificar quando eu fizer vídeo novo. Compartilha esse vídeo pra ajudar o canal a crescer com as amigas, no grupo da família, com as colegas, tá, gente? Então, se você já é inscrito, comenta aí, pessoal, o que vocês acharam do look, se você gostou, da opinião, tá bom? Então, sem perca de tempo, bora pro vídeo, solta a vinheta! Bom, gente, esse é o look, é um dos looks, tá? É um vestidinho midi. Ó, o adezinho, sandália na cor do blazer, parecida, bem, em tom. Tem um blazerzinho, tá, gente? Ó, tem uns detalhezinhos aqui na manga. Tá? O vestidinho é de manga curta, querendo pode usar só ele, mas eu gosto bastante de usar ele com... Pôr nele com blazer, tá? Fica mais socialzinho. Então, esse é um dos looks que eu vou no culto, nos domingos, na Santa Ceia, tá? Mas é um look que você também pode passear, tá bom? Não precisa ser sinceramente gospe pra usar um look desse, tá? Esse look, ele é bastante agradável de se usar, tá? E tá super na moda, né, gente? Então, esse é o primeiro look, espero que você goste, comenta aí o que você achou e vamos para o segundo. Gente, esse é o segundo look, tá? É uma camisa salmonzinha, bem clarinha. Ela tem uns detalhezinhos, assim, de pérola, ó. Um detalhezinho na manga, que eu também, ela era aberta, que assim, com esses transpassos. Só que aí eu fechei, botei uma rendinha, tá? Achei que ficou bem legal. A sainha é cauda de sereia, eu achei assim o nome, tá? A traseira é um pouquinho mais comprida, que é a frente. Tá? Ela tem elastano. E o sapato, eu coloquei um sapato nude, ó. Pra comp... Não tinha um sapato muito da cor, mas esse aqui combina bem legal, tá? Então, esse look, ele dá pra te ir na igreja, dá pra te ir num casamento, tá? É um look, assim, bem espojado, tá? Que tu consegue ir em vários lugares, tá? Então, espero que vocês gostem desse também, esse comentário, o que vocês acharam. Eu amo essa roupa aqui, sou apaixonada por ela, tá? Então, tá, gente. Assim que ficou, então. Então, vamos para o terceiro look. Terceiro look, tá? Um look básico, preto e branco, tá? Então, uma saia Godet, ó. Uma saia Godet, tá? De suplex, preta. Sapato de verniz, tá? Pode usar ele com sapatinho de verniz ou com uma sandália preta, tá? Um blazerzinho preto, tá? Esse tem um detalhezinho na manga, ó. Bem legal. Tá, gente? Então, não tem erro, tá? Essa é uma roupa básica, mas muito legal, né? Coloquei um cintinho de pérolas também, ó. Pra dar um charmezinho, tá? Essa luzinha, ó, tem um bolsinho de paeteza, ó. Que é bem legal. Tu pode usar também ela sem o blazer, tá? Então, é um look bem legal. Eu amo preto também. Comenta aí. O que você achou? Bom, gente, esse look aqui já é um look... Eu acho que é um look mais festa, pra ele ser longo, né? Ele é um floral, ó, tá, gente? Então, é um look mais primavera, tá? Ele é retinho, ó. Pra baixo ele abre, tipo, uma calva de peixe, ó. Tá? Vou ter o sapatinho nude. Pra combinar. Pouco ele aparece sapato, ele aparece mais o bico. Mas, é bom combinar, né? Então, essa manquinha dele aqui, ó. Essa outinha. É bem lindo, né? Eu acho bem lindo esse vestido. Deixa eu ver se tem a marca dele aqui. Aqui. M de Maria. A marca dele é M de Maria. Bem legal. Então, a gente vai dizer aí o que vocês acharam. Tá? Esse vestido eu acho ele muito top, tá? Então, vamos para o outro look, então. Gente, esse é o quarto, né? Quarto look. Eu tô perdida no look, tá? É uma blusinha de pérdolazinhas, ó. Bem delicadinha. Uma sainha midi. Estampada, assim, floreada. Essa saia é bem legal, gente, porque ela tem várias cores, ó. Então, tu pode jogar várias blusas. Posso jogar uma preta, posso jogar uma branca, posso jogar uma salmãozinha. Eu tô usando com vermelho, tá? Pra destacar um pouquinho mais. Ela vem com esse cinto vermelho. Coloquei um sapato de meia estação, porque ele é todo furadinho, tá? Saltinho na bela. É bem confortável. Pra combinar. E aí, o que vocês acharam? Eu amei esse look. Esse look que tu pode em qualquer lugar. Posso até no supermercado. Se eu quiser ir poderosa, eu posso até no supermercado, tá? Mas eu acho esse look bem bonito. Comenta aí, qual deles que você gosta mais, tá? Agora nós vamos para o último look. Vou dar mais uma desse lado aqui. Tá? Vamos para o último. Gente, o último look, tá? Desse vídeo é este aqui, tá? Uma sainha soltinha, tá? Ela vem com esse cintinho aqui, de botões na frente. Com essa blusinha aqui, uma sala. Lá da loja Amora. Né, Dani? E o sapato nude, o mesmo de antes, tá, pessoal? É uma cor venta que combina com várias roupas. Tá? O que vocês acharam? Eu achei bem interessante esse look, né? Vamos lá. E aí? Qual deles você gostou mais? Dúvida cruel, né? Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tá? Foi feito com muito amor, com muito carinho. Deixa seu like se você gostou, tá? Dependendo do número de likes aí, eu vou fazer um de looks para o dia a dia, salopete, tênis, tá? Deixa nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo. Tá bom? Então, um super beijo. Me siga no Instagram, pessoal. Que lá a gente interage mais fácil. Um beijo e até o próximo vídeo, então. Fique com Deus! Tchau!